O judaísmo não proíbe o consumo de álcool. Mas por quê? Em outras religiões, é proibido e é pecado uma pessoa beber um copinho de vodka, um copinho de cerveja ou cachaça. E o judaísmo não. A pessoa bebeu um copinho de cerveja, é tudo bem. Bebeu um copinho de vodka, tudo bem. Bebeu 20, 30, 40, 50 copos de vodka. Ele não está fazendo um pecado, não está pecando contra Deus. Mas por quê? Você me lembra uma história. Uma vez o russo entrou num barzinho e pediu uma bebida. Daram pra ele um copo de cerveja. Ele bebeu e falou, isso aqui não é bebida. Eu falei bebida. Daram pra ele um copinho de vodka. Ele bebeu e falou, olha, isso aqui está começando, mas algo mais forte, preciso mais forte. O homem no bar, vendo a disposição do russo, deu pra ele um copo de álcool Zulu, 96. Ele bebeu e falou, oh, isso está melhorando, mas algo mais forte, mais forte. O homem do bar não teve outra alternativa. Deu pra ele então um copo de ácido sulfúrico. O russo bebeu, oh, esse gostei, está muito bom. No dia seguinte ele voltou para o bar. O dono do bar olhou ele e falou, você está aqui? Bebeu aquele ácido sulfúrico, está aqui? Falou, estou aqui. Mas está tudo bem com você? Falou, está jóia? Não tem nenhum problema? Falou, o único problema é ali em casa. Quando eu vou urinar, a privada está desfarelando. Bom, gente, falando sério aqui. Por que não é pecado beber tanto álcool assim? Então veja, realmente o álcool ele traz muitos problemas. Pessoas que têm alcoólatras em casa, pessoas que são viciadas em álcool, sabe quanto isso é ruim para a família? Quanto isso é ruim para a pessoa? Quantos problemas isso traz, não é mesmo? A gente vê na Torá várias vezes que o álcool trouxe problema. Começando com Noé. Noé saiu da arca, o que ele fez? Prontou uma vindeira. Depois ele fez um vinho, bebeu, 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 se embriagou. Veio o neto dele, o Canar, o que fez com ele? Fez pecado com ele. Cometeu um pecado muito grave com ele. Ele se embriagou, se despiu e o neto fez pecado com ele. Então a gente vê lá nos primórdios que aquilo já não trouxe coisa boa. Sansão e Dalila. Como é que Dalila tirou o segredo do Sansão? Deu para ele vinho de beber. Aí ele ficou bêbado e pronto. Aí ele se entregou para Dalila, ela descobriu o segredo dele e depois ele foi morto pelos filisteus. Não somente isso. Nós lemos agora, recentemente, na Torá, a porção de Sotá, paraxá de Sotá. Paraxá da, desculpa, de Nassó, onde conta a história da Sotá. Da mulher promíscua. Ela era uma mulher que acabou fazendo besteira. Traiu o marido. Ou não, mas pelo menos tem uma dúvida aqui se ela traiu o marido. Ela ficou fechada no ambiente privado, com uma pessoa estranha. Enfim. Depois que a gente leu na Torá, isso está em Números, capítulo 5, o trecho que fala sobre essa mulher promíscua, hebraico Sotá, a Torá passa para falar sobre o Nezireu. E os sábios perguntam qual a conexão entre os dois, entre a mulher promíscua e o Nezireu. Por que a Torá fala dos dois, um atrás do outro? Qual a ligação que tem aqui? Ele explica, a Torá explica, os sábios explicam. Que uma pessoa que viu a Sotá, a mulher promíscua, viu acontecendo aquilo com ela, viu ela sendo levada até o templo, até o Beit HaMikdash. Então ele deve se afastar do vinho, deve ser um Nezireu. Porque com certeza foi o vinho que trouxe a mulher a praticar a promiscuidade. Então assim, gente, a Torá não proibiu tudo. Mas o fato dela não proibir, não quer dizer que é permitido. Tem um ditado racístico que fala o seguinte, aquilo que é proibido é proibido. E aquilo que é permitido, nem tudo precisa. Porque tem coisa que é permitida, mas traz problemas também. Tinha um sábio, o Erebiara, um de Carlina, e ele dizia o seguinte, que depressão não é pecado, mas o que a depressão faz com a pessoa, pelo pecado não faz. A mesma coisa é o álcool, as drogas também. Aquilo que o álcool, as drogas fazem com a pessoa, o pior pecado não faz. Em excesso, o álcool em excesso, eu digo. Mas então por que que a Torá, ela não proíbe o consumo de álcool, isso é tão ruim assim? Então se explica o seguinte, gente. O álcool em excesso é ruim, mas em pequenas quantidades, às vezes pode ser bom. Tá escrito Quando entra o vinho, sai o segredo. A Galila já sabia isso. Deuviu pelo Sansão, ele contou o segredo. Tá escrito na Torá que vinho vale 70. Segredos, em hebraico, também vale o valor numérico de 70. Entrou 70, sai 70, sai segredos. Quando uma pessoa, ela bebe, os segredos dela saem pra fora, não é mesmo? Ela conta coisas que ela não contaria numa situação normal. Ela se abre, ela conta. Bom, se uma pessoa por dentro, ela é toda ruim, toda podre por dentro. Se ela beber, vai sair muita podridão. Mas se uma pessoa é pura por dentro, uma pessoa sagrada por dentro, ela bebe essa coisa pura que ela tem lá dentro, os segredos vão sair também. Esse é um dos motivos pelo qual os sábios, às vezes, bebem um vinho. Por quê? Porque os sábios dentro deles, os sabiquinos, são puros. O que tem dentro deles? Torá, coisas fantásticas, segredos da Torá. Quando eles fazem esse lejai, sem segredos de Torá. Então, antes de você beber, pensa primeiro o que você tem dentro de você. Se você tem segredos sagrados e puros, aí vale a pena um, dois copinhos assim. Não tem problema. É até bom. Mas, se você tem coisas que você não quer contar, coisas podres dentro, toma cuidado. É melhor você ficar longe disso tudo. Tudo de bom, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.